Rapaziada, passando aqui antes do vídeo, só pra pedir pra vocês assistirem o vídeo até o final, beleza? Porque eu vou mostrar aqui um pouco da mercadoria que eu recebi detalhadamente, cada detalhe. É um vídeo muito bacana pra quem é comerciante e pra quem quer entrar no ramo, ou até pra quem é consumidor e quer aprender um pouco mais, tá bom? Não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal e deixar um comentário. Assiste o vídeo aí. Fala família, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aí do canal. Cara, começando aí mais uma semana, muito animado. Começando a semana aí com o pé direito, cara, muito feliz. Recebendo mercadorias aí que eu esperava. E assim, gente, chegou algumas coisas novas na loja, muito conteúdo vou tentar trazer essa semana, tá bom? Sexta, sábado e domingo, não consegui trazer vídeo direito, beleza? Sexta e sábado, trabalhei muito. No domingo, fiz um vídeo pra vocês, fechei um pouco mais cedo por conta de fiscalização, tá bom? E fui aproveitar a família, tá? Dar aquela descansada. Voltei hoje de manhã, já abri a loja e estamos na atividade, fazendo reposição, tudo certinho, tá rapaziada? E como toda segunda-feira, rapaziada, é dia de quê? De Heineken? Não. Dia de Coca-Cola, dia de receber mercadorias da Coca-Cola. Vou explicar pra vocês. Quase todo vídeo que eu recebo mercadoria eu tento explicar detalhadamente, porque eu sei que todo vídeo chega gente nova pra assistir. Então, o pessoal que já conhece, beleza. Cara, continua no vídeo aí. Quem não conhece, eu vou explicar pra vocês, tá? Toda segunda-feira eu recebo mercadorias da Coca-Cola e de algumas empresas, tá bom? Dessa vez não foi diferente. Tenho uma surpresa, tá? Não vou mentir. Eu não gosto de mentir, eu gosto de ser verdadeiro com vocês. Na quinta-feira da semana passada, realizei um pedido de Heineken. Na verdade, o que o vendedor falou pra mim que tinha? Barril, Heineken descartável, Heineken retornável e Heineken lata, beleza? Eu pedi 20 caixas de Heineken descartável, 20 caixinhas, beleza? Dava aí um total de 2.900 reais, por aí. 2.900, quase 3.000 reais de Heineken. E tinha pedido 5 fardos de Fanta Uva e 5 fardos de Fanta Laranja, que é um refrigerante que eu vendo menos aqui da linha deles, porque eu trabalho mais com a linha da Uai. Mas eu não deixo de pedir, porque eu tenho alguns clientes aí que gostam de tomar Fanta Uva e Fanta Laranja, o famoso refrigerante original, né? Então, pedi 5 de cada pra deixar aí no estoque. Eu tava zerado, só tenho um pouquinho de Coca-Cola. E, rapaziada, olha o que veio pra mim. Heineken Long Neck, o famoso ouro. Não sei se no estado de vocês tá dessa forma, mas aqui no Espírito Santo, desde o ano passado, tá muito difícil de conseguir Long Neck de Heineken. Pelo alto valor, é um valor muito elevado pra você comprar em outras distribuidoras. Eu falo por mim, eu vendo hoje um pacote desse aqui, rapaziada, a 125 reais, tá bom? Eu paguei, rapaziada, 100 reais num fardo desse aqui. Se eu não me engano, eu vou ter que calcular, mas é mais ou menos nessa faixa aí. Eu paguei 100 reais, 105, por aí. E eu tava vendendo a 130 a semana passada, acabou todas da semana passada ali, ó. Tá bem baixo o estoque ali e chegou pra mim aí mais 30. O que ocorre? Essa Heineken não era pra ter vindo, rapaziada. Vou ser bem sincero pra vocês. Por quê? Essa Heineken eu não pedi semana passada, eu pedi semana retrasada. E o que ocorre? O vendedor, na época, me mandou uma mensagem e falou, olha, surgiu aqui, pedido, dá pra mandar 20 caixas pra você. Eu falei, pô, manda 20 caixas pra mim então da Heineken. E acabou que era pra ter chegado quarta-feira passada, hoje é segunda-feira. E não veio. O vendedor falou, olha, eu acho que cortou. Aí eu falei, ah, beleza, então, não tem problema. Veio só aquelas dali, ó, aquelas papelão ali. Eu falei, não tem problema. É bom que não fica muita conta pra pagar. Só que hoje, eu nem imaginava e veio. Veio 30 caixas de Heineken. E, cara, fiquei muito feliz. Elas vieram nessa edição aqui da Champions League. Só essa caixinha aqui que veio com a edição mais antiga. E eu acho que vai mudar a validade. Essa aqui vai ser uma validade e essa vai ser outra. Quer ver? Essa daqui, ó, ela vence no mês 12, rapaziada. E essa daqui vence no mês 12 também. Porém, essa aqui vence dia 15 e essa vence dia 2. Entendeu? A diferença de 10 dias aí. Mas isso aqui vende num tiro. Já fiz a publicação lá no Instagram. Então, coloquei o valor que eu vou vender lá. Valor final, tanto pra tacado quanto pra varejo. Porque como é um produto caro, eu não queimo, tá, rapaziada? Eu vendo aí no valor normal pra mim conseguir ter uma margem boa. Porque, por exemplo, aqui tem 30 caixas, rapaziada. Vamos supor que eu venda todas 30 caixas quente. Eu vendo, eu ganho 25 reais por caixa. Vamos aqui no computador aqui. Tô fazendo, dando baixa aqui nas contas que eu paguei. Vai ter um vídeo sobre isso também. Ó, vamos lá. 25 vezes 30. R$ 750, rapaziada, de lucro se eu vender quente. Mas é óbvio que eu não vendo só quente dessas 30. Pelo menos 10 caixas eu vendo gelada. Se eu vender 10 caixas gelada, eu faço 144 no pacote. Porque eu vendo a 6 reais cada uma. Eu ganho 44 reais por caixa. 44 vezes 10, 444 reais. Se eu não me engano, posso estar falando errado. Mas é mais ou menos isso. Vamos supor, então, que eu vou ter de lucro nessas 30 caixas de raiz. Coisa aí de 1.000, 1.200 reais. Só que eu não... É lucro bruto, tá, rapaziada? É lucro líquido, não. Eu não... Isso não vem de um mês, tá, rapaziada? Isso aqui vende em 15 dias, no máximo. As que eu consegui ali, não durou nem 15 dias. As outras Heineken. Eu vendo de tudo. Pra próprios... Outros depósitos. Vendo pra bares. Pra pessoa física também, quando tem interesse. Porque muita gente, igual que... Na minha família, a gente gosta de tomar Heineken. Gosta de tomar Amstel. Então, quando a gente vai pra algum lugar, a gente sempre pega um fardinho com 24, assim. Então, eu vendo pra própria família. Vendo pra amigos. E sempre o mesmo valor. Ah, quando eu tenho facilidade de comprar Heineken Long Neck, eu dou uma quebrada no valor. Mas, como não tá tendo, o valor é o mesmo, tá bom? Então, eu paguei por volta de 100 reais. O valor que eu tô vendendo hoje, essa semana, na promoção. Coloquei lá no Instagram. 125. Meu valor normal, 130. Quente, beleza? Não abaixo o valor. A Heineken de papelão, rapaziada. Ela sai pra mim a 96 e uns quebradinhos, tá bom? Se eu não me engano, é 8 reais e 3 centavos que eu pago em cada uma. Em cada unidade de garrafa. Comprei 20 caixas. Só pra reabastecer o estoque. Eu tenho aqui um estoque aqui, ó. Tenho 10, 20, 25 caixas. Aí, eu comprei mais 20. Vou colocar aqui, dar uma arrumada. E show de bola. Tenho o zero álcool aqui. A zero álcool deu uma baixada bacana esse final de semana. Mas, tem o restante aí que tá dando pra trabalhar ainda. Beleza. É a única zero álcool aí que eu tenho da Heineken. Porque tem a latinha. Mas, a latinha eu não trabalho aqui, tá? Ah, tá. Uma curiosidade. O mesmo valor que eu pago na Long Neck, eu pago na zero álcool. E o mesmo valor que eu vendo essa, eu vendo a outra. A única diferença de valor é na quente. Na quente, eu vendo aquela 120. E essa daqui eu vendo a 125, tá bom? A de papelão. Eu paguei 96. Eu costumo vender aí na faixa média de nove reais quente e dez reais gelado. Dez reais gelado, eu vendo, tá? Isso aí é certeza absoluta que eu vendo a dez reais gelada. Nove quente é o meu valor normal. Mas eu faço muitas promoções que eu vendo ela aí por 8,50 quente. E é uma promoção que eu faço apenas pra pagamento no dinheiro. E o pessoal que costuma pegar essa promoção é os comerciantes, tá rapaziada? Porque é um valor muito próximo ao valor da Coca-Cola. Minha margem é literalmente... Rapaziada, esse valor de 8,50 é uma promoção que eu faço aí pra tá atendendo... Tipo assim, vendendo em quantidade. Porque geralmente, igual semana passada, um amigo veio, buscou 15 caixas a 8,50. Deixa eu guardar o dinheiro aqui. Pra colocar no comércio dele. Então assim, valor de 8,50 é promoção que eu faço aí no dinheiro pra tá comprando em volume, tá rapaziada? A volume que eu falo assim, acima de 5 caixas, 10 caixas. Valor muito bom. Bom, o refrigerante, se eu não me engano, ele sai por volta aí de 30 reais o fardo, tá rapaziada? Saindo a 5 reais. E eu vendo aqui, essa marca aqui da Fanta, eu não vendo muito pacote. Eu vendo mais o refrigerante solto. Eu vendo a 7 reais cada um. Vendo bastante mesmo na opção solta, né? Quase toda semana eu compro 10 fardinhos dele. Eu não compro quantidade da Fanta, porque eu tenho medo de estragar. Porque a validade da Coca-Cola e da Fanta é curta. Não é igual o Y, que é um pouco maior a validade, entendeu? Então, esse é o pedidinho. A nota tá bem aqui, ó. Coca-Cola, lembrando. Coca-Cola só vende no boleto. Eles me dão uns 7 dias pra pagar. 5 mil e uns quebrado. Aqui, a nota da Heine, que ela veio até separada, ó. Porque a long neck. Porque igual eu falei. É um pedido, eu acho que tava agendado dentro da Coca-Cola. Não sei como é que tava funcionando, beleza? Então, daqui a pouco tem uma novidade pra vocês. Referente àquela caixa lá que chegou pra mim, mercadoria. E eu quero muito que vocês vejam o próximo vídeo que vai sair. Porque é um vídeo muito importante. Ainda mais pra quem é comerciante ou quer começar aí no ramo, tá bom? Vou pedir também pra quem puder. Tá me seguindo lá no Instagram, tá bom? É o terceiro link da descrição. Eu peço de coração também. A gente tá quase batendo 40 mil inscritos aqui no YouTube. Você se inscrever no canal, rapaziada. Me ajuda demais. Eu sei que muita gente não é inscrito. Que o pessoal só vê os vídeos. Mas quando você se inscreve, eu consigo saber que vocês estão gostando mais ainda do canal. E gostaram tanto que se inscreveram, beleza? Então, família. Era mais isso que eu tinha pra passar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aí com a sua opinião. Essa semana vai ter muito conteúdo. Muito vídeo novo. Muita coisa bacana, beleza? Um grande abraço aí. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau!